Os melhores vinhos merecem os melhores acessórios. Tenha tudo o que é necessário para aproveitar o momento perfeito do início ao fim com o kit para vinhos Inspire Oster. Praticidade para servir e armazenar Prático cortador de lacres de alumínio. Elegante abridor elétrico de vinho que funciona com quatro pilhas a A. Basta apertar um botão para remover a rolha. Bomba vácuo que elimina o ar da garrafa, mantendo as propriedades do vinho por mais tempo. Um presente elegante e sofisticado vem em um moderno e prático estojo em couro sintético para acomodar todos os acessórios. O kit para vinhos Inspire Oster conta ainda com um anel antigotas e dosador para o bico da garrafa. Todos os acessórios que você precisa, em um lugar. Kit para vinhos Inspire Oster, muito mais que um presente. Link do produto nos comentários.